O que é o iPhone? O formato de fotos, tipo quadrado, panorâmica, normal, vídeo. Sabendo dessa deficiência visual dele, ele capta os momentos do esporte, ações muito interessantes. Que até pra gente que enxerga, é difícil esses momentos serem captados. E o João capta isso com uma naturalidade incrível. Então é como se a fotografia estivesse dentro dele mesmo. Como vai fazer? Tá fechou? Tá.